Saudações, eu sou o professor Hermson Cassiano e no vídeo de hoje, olha, eu vou falar sobre um adubo, um fertilizante que é obrigatório para você que cultiva rosas do deserto, então você não pode deixar de ter ele na sua casa, tem que usar aí periodicamente nas suas plantas para que elas estejam sempre fortes, belas, saudáveis e floridas. Quer saber que fertilizante é esse? Então fique ligado nesse vídeo agora. Se você é novo aqui no canal, está chegando agora, não esqueça de se inscrever, tá? Se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo que a gente publicar por aqui. Toda semana são dois vídeos que a gente publica com dicas maravilhosas para você cultivar as suas rosas do deserto. Olha, todo mundo quer saber se existe algum segredo mágico na adubação para que eu tenha sempre assim rosas do deserto repletas de flores, saudáveis, poucas plantas minhas morrem, né? Então será que existe alguma mágica, algum segredo? Olha, mágica não existe. Segredo eu também acho que não, porque eu conto tudo para vocês, tá? Mas se existe algumas coisas que são realmente dicas de ouro, são algumas coisas relacionadas à adubação. E hoje é isso que eu estou trazendo para você. Uma dica de ouro para você aí adubar suas rosas do deserto, tá? Então existe um fertilizante, um adubo, que você deve usar nas suas plantas desde o momento que você germina a semente ali da rosa do deserto. Quer saber que adubo é esse que eu estou falando? É esse bem aqui que está dentro desse saquinho aqui, olha. Super fosfato simples, tá? Então ele tem essa característica, assim, de ter essa cor cinza, né? É todo granulado, tá? Então o super fosfato simples, ele é um fertilizante extraído de rocha, tá? Então ele é um fertilizante mineral e ele é muito importante, porque principalmente ele é rico em fósforo, tá? E o fósforo, gente, ele é um componente que não pode faltar de jeito nenhum para as rosas do deserto. Ele é muito importante, tá? Então não estou dizendo que os outros não sejam, não estou dizendo que você não deva adubar aí as suas plantas com fertilizantes que contenham todos aqueles nutrientes presentes na adubação. Mas o fósforo aqui é especialmente importante em vários momentos do desenvolvimento da sua rosa do deserto. E eu vou te dizer aqui os momentos chave para você estar usando o super fosfato simples aí no cultivo das suas plantas, tá bom? Primeiro vamos falar o que é que tem aqui, tá? O super fosfato simples, como o nome já diz, ele é rico principalmente em fosfato que tem como componente fundamental ali o fósforo, tá? Então o fósforo, ele nas plantas em geral, ele tem uma função muito importante, na verdade várias funções. Ele está relacionado principalmente com a capacidade da planta de armazenar e conduzir energia dentro dela. Sim, então se você tem aí uma planta que está deficiente em fósforo, essa planta vai ter dificuldade em armazenar a energia que ela mesma produz através da fotossíntese e de transportar, de distribuir essa energia dentro dela. E se falta energia para uma planta, vai dar problema, né? Ela não vai conseguir florir, ela não vai conseguir crescer, não vai conseguir absorver água e minerais ali do substrato através das raízes e também não vai conseguir produzir novas raízes. Então se o fósforo, ele é um componente tão importante do ponto de vista da planta ter força, ter energia, então se faltar energia para ela, né? Você vai ter plantas ali que aparentemente não vão ser tão atraentes, tá? Então dificilmente uma planta vai produzir flores em abundância se ela estiver deficiente em fósforo, tá? Por quê? Porque a flor, ela exige muita energia da sua planta, da sua rosa deserta. Então cada florzinha dessa aqui, para ela surgir, principalmente se for assim, multipétala, tá? Então cada florzinha dessa vai exigir muita energia da sua planta, tá? E essa energia, ela é oriunda principalmente da fotossíntese que é feita aqui nas folhas. E essa energia orgânica aqui, ela é distribuída e armazenada na planta com a ação principalmente do fósforo, tá? Então o fósforo é muito importante. E que momentos da planta, do cultivo de rosa deserta, a gente deve estar usando o fósforo? Vou te falar agora. Mas antes, se você está gostando desse vídeo, já peço o like, tá? Curta esse vídeo que você ajuda demais ele chegar a cada vez mais pessoas. Gente, você deve estar usando o superfosfato simples aí nas suas rosas deserta desde a germinação de sementes. Então se você germina as sementes, saiba que aquele substrato que você vai utilizar na germinação das sementes, você já utiliza ali o superfosfato simples misturado nele para fazer a germinação. Porque aquelas sementes quando começarem a se desenvolver as mudinhas, elas já vão encontrar naquele substrato ali um aporte rico em fósforo para elas gerarem principalmente um bom enraizamento nesse início de vida. E aí você vai ter aquelas mudinhas bem gordinhas que todo mundo quer ter. E ao longo da vida, à medida que essa mudinha vai crescendo, você vai repondo esse superfosfato simples. Lembrando que é importante falar que o superfosfato simples, ele é um fertilizante solúvel, só que ele é distribuído muito lentamente, né? Ele dilui muito lentamente e a planta também utiliza de forma lenta, tá? Então não adianta você ficar usando com muita frequência. Eu faço adubação com superfosfato nas minhas plantas a cada dois, três meses, tá? Então não precisa ser nada quinzenal, nem mesmo mensal. Você pode dar um espaçamento maior para não correr o risco de você exagerar na dose. Pode dar um espaçamento maior para você não correr o risco de exagerar na dose, tá? Porque quando a gente exagera na dose, na adubação, é muito pior do que quando a gente acaba deixando a adubação mais escassa. Porque a adubação é escassa, a gente corrige colocando mais adubo. A adubação exagerada leva muito mais tempo para isso ser corrigido ali no substrato, É muito mais problemático para a planta, tá bom? E geralmente a gente utiliza esse superfosfato misturado ao substrato sempre. Geralmente a gente faz buraquinhos, covas ali no substrato e faz ali a aplicação de superfosfato ali dentro. Eu evito jogar assim por cima do substrato, que como eu disse, ele tem uma diluição lenta no substrato. E se você joga só por cima ali, a planta vai ter menos acesso a esses nutrientes. O ideal é que o superfosfato esteja ali misturado ao substrato, tá bom? A proporção que geralmente eu utilizo no substrato é uma tampinha de garrafa PET. Sabe aquelas tampas de refrigerante PET de 2 litros? Então uma tampinha daquela para cada litro de substrato. Então mais ou menos uma tampinha para cada vaso como este aqui, tá? Então eu coloco uma tampinha de superfosfato simples para cada vaso mais ou menos desse tamanho aqui, tá? Não é uma medida exatamente assim matemática, você vai pegando muito isso com o tempo, né? Esse feeling de como é que suas plantas vão reagindo a essa adubação e você vai dosando aí de acordo com o melhor desempenho das suas plantas. Mas essa é mais ou menos a medida que eu costumo usar. Um outro momento muito interessante para você estar usando o superfosfato simples é quando você vai fazer o transplante, mudar de vaso na sua planta, tá? Aquela planta cresceu, o vaso ficou pequeno para ela e aí você quer mudar de vaso. Você pode misturar ali o superfosfato no substrato novo que você vai utilizar no novo vaso que essa planta aí vai receber, tá? Então esse aporte de superfosfato simples aí no momento do transplante é muito interessante porque a planta ela encontra ali essa fonte de nutrientes para ajudá-la no bom enraizamento e na recuperação desse transplante. A gente utiliza também quando a gente faz levantamento de cáldex e quando a gente vai replantar aquela planta que passou ali para um levantamento de cáldex, cortamos várias raízes, o substrato é interessante que esteja também ali com superfosfato simples para estimular o novo enraizamento dessa planta. E claro, na fase adulta não deixe de utilizar regularmente o superfosfato simples porque ele vai estar garantindo que a sua planta tenha energia principalmente para a floração, tá? Então plantas que não florescem ou plantas que abortam os botões, muitas vezes estão carentes ali de fertilizantes e isso aqui é um fertilizante que não pode faltar de jeito nenhum aí nas suas rosas do deserto. E aí, você utiliza o superfosfato simples nas suas plantas? Conta para mim aqui nos comentários que eu vou gostar de saber. E é isso gente, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Utilize o superfosfato, tem para vender aí na internet, tá? Não existe marca específica, só pesquisa aí por superfosfato simples que você encontra no Mercado Livre, Shopping e qualquer canal aí de vendas, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para você, não esqueça de curtir, compartilhar à vontade, tá? Me segue aqui no Instagram, se você gosta dos conteúdos que são produzidos aqui, você pode se tornar membro, apoiar o canal aqui, se tornando membro através do botão que está aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho